Agora, racionalmente, rapaziada, não tem por que acreditar que um clube que está desde a segunda rodada dentro da zona de rebaixamento, que só não teve na zona de rebaixamento na primeira, porque fez dois gols no fantástico, no fabuloso Ceará, com um time misto. Um time que hoje tem 92% de chance de estar rebaixado, que só não faz uma campanha pior do que a pífia Chapecoense, que evidentemente estou falando de resultado dentro de campo, não como clube, mas que não vem conseguindo fazer absolutamente nada no campeonato. Grêmio que não consegue ter quatro times piores que ele, nesse campeonato ruim, nesse campeonato brasileiro ruim, em que o Atlético Mineiro vai ser campeão com, sei lá, seis rodadas, cinco rodadas de antecedência. Campeonato ruim, campeonato brasileiro. O Grêmio não conseguiu fazer nada até agora. O Grêmio não conseguiu emendar três vitórias seguidas. Por que alguém vai ter, racionalmente, a esperança, vai ter a noção de que, olha, o Grêmio agora vai ganhar cinco seguidas? Gente, racionalmente isso não está sendo apontado nunca. Racionalmente, o Grêmio já está lá embaixo desde contra o Santos. aquele jogo do gol no final, do Rafinha na confusão. Então, assim, gente, racionalmente, o Grêmio não vai disputar uma primeira divisão no ano de 2022. Agora, volto a repetir. Como torcedor, como esse coração que bate aqui, que eu nem sei porquê, na verdade, mas desde sempre, nunca me vi torcendo para outro clube, foi sempre o Grêmio. Eu tenho que dizer para vocês, eu quero, eu acredito, eu vou torcer, eu vou narrar acreditando que dá. Mas dentro do campo, o Grêmio não me provou em nenhum momento até agora no campeonato que pode. Passou, passou. Thiago Nunes, Thiago Gomes, Felipão, Thiago Gomes de novo e agora Wagner Mancini. Cinco no Brasileiro e o Renato no começo da temporada. Ninguém tirou, ninguém tirou um bom futebol do Grêmio. O Grêmio, desde o começo da temporada, a gente pinça, sei lá, três jogos bons do Grêmio. Pegando aquelas barbadas, aqueles arremedos de time que o Grêmio pegou no começo do ano. Ali, talvez, tu tire algumas partidas boas. Depois daquilo ali, foi desastre embaixo de desastre. Porque o Grêmio jogou numa Copa do Brasil contra o Brasiliense e não conseguiu fazer um gol no Brasiliense. E tentando. Não vai me aplicar que não tentou, que tentou sim. E não conseguiu. O Brasiliense, time que nem deve ter divisão agora. Série D, talvez. Pois é. O Brasiliense. O goleiro sucuri tava até com a perna quase quebrada. E o Grêmio conseguiu fazer uma porra de um gol do Brasiliense, cara. O Grêmio perde em casa pro esporte. O Grêmio joga a partida bosta contra o Atlético-Guaniense. O Grêmio perde pro América Mineiro e jogando mal. Ah, mas teve arbitragem... Ferre essa arbitragem. O Grêmio não conseguiu ganhar do América Mineiro, gente. O Grêmio perde pra Ceará. O Grêmio perde pra Juventude. O Grêmio perde pra todo mundo, cara. O Grêmio perdeu um turno inteiro do campeonato. Alguém tem que tomar vergonha na cara no Grêmio e mudar alguma coisa. Porque não dá, não tem como. Racionalmente, a gente vai acreditar, mas racionalmente o Grêmio já tava pra disputar uma segunda divisão ano que vem. E aí, vai fazer o quê? Vai fazer que nem o Cruzeiro? Vai ficar esperando pra cair pra uma Série C? Pô, vocês estão de sacanagem, né? Vocês estão de sacanagem. Só puxar aqui um... E aí, gostou do que viu? Isso é um corte do nosso programa Redação Pachola, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre da 1h30 até as 12h30. Se gostou, deixa o like e te inscreve no canal. E aí E aí